Bem, 1º de Maio começou e agora eu sei que eu nunca trago nenhum dos vídeos de outros tipos. É da o Club Penguin, Super RBF, eu só esqueço de trazer um deles aqui no canal. Isso tava meio completado, porque foi muito demorado, eu acho que eu vou conseguir trazer mais alguns deles, porque o Super RBF fez um retorno que ele simplesmente nunca voltou aqui no canal e ele vai voltar em Maio. Você tá falando sério? É, cara, é triste porque... Aquilo... Aquilo ficou muito difícil. Mas então... Vou parar por hoje, agora. Se gostaram, deixa aquele R no like. Se não for inscrito, só inscreva e ativa o sininho pra mandar notificações neste canal. E... Me sigam lá nas redes sociais, aqui na descrição. E... Era só isso. Então... Falou. Puta vida. Obrigado.